Fala aí pessoal, aqui é o Manextreme trazendo mais um vídeo desse nosso, nossa série épica com o nosso herói lendário Aqui do nosso ladinho tá o puto ranhoso galera E hoje nós vamos nessa mega aventura com os piratas Pra tentar encontrar a nossa irmã que foi sequestrada por uma águia Se você não viu o vídeo anterior, veja que teve muita ação, a nossa irmãzinha é pecado Foi sequestrada galera E eu quero agradecer o apoio que vocês estão nessa série galera Ela não tá pegando muitas views, mas tá pegando muito comentário galera Então por isso comentem, comentem, comentem muito aí no campo de comentários E deem muitos likes, isso é muito importante Incentive galera, sempre incentive o seu youtuber que tá trazendo uma série que vocês gostam galera Isso é muito importante Beleza, eu já tenho aqui o escudo e a espada Eu já posso falar aqui com a tetra e meter o pé Vambora que eu já tô armado perigoso Qual foi garoto, tá preparado? Eu tô preparado rapá Vá, pior, zarpemos Preparado? Sempre mano Só nós meter o pé Eu vou nesse barco pirata aqui E quero ver o que... E olha no que deu Eita Já arrufou ali os tambores Tadinha, minha avózinha ia ficar tão triste de eu ir embora Mas eu tô indo embora com uma boa causa galera Ó, ó o navio da tetra Tão indo embora pra gente salvar a nossa querida irmã A April Nós vamos agora pra ilha do diabo galera A ilha do diabo é uma ilha muito perigosa Força, verão! Obrigado! Salve a April Eu vou salvar a April E cuide-se Ok, eu vou ter muito cuidado Porque eu sou o herói lendário cara Eu sou o herói Ó, a vovó Vovó Vovózinha Ah, tá chorando a velhinha Olha lá Ai, meu olho enche d'água velho Pecado da velhinha Sem os dois netinhos dela Tadinha da velha Caraca, meu olho Eu até me emociono Eu sou muito bobo velho Vai ficar aí o dia todo? Já tá A tetra já tá dando cavuco na gente Olha, não será melhor que fique Que fique? Não, não vou ficar não Já que está todo sentimental Como estará dentro de alguns dias? A minha saudade passa Minha vontade de pegar minha irmã é mais forte Ainda dá tempo Se quiser, nós voltamos Eu não vou voltar, cara Eu preciso salvar minha irmãzinha Apesar de estar com o coração partido Deixar minha vozinha pra trás Eu vou com vocês Até o fim, mano Eu vou com vocês até o fim O que é que tu quer, tetra? Venom, saia do meio Aqui atrapalha Eu disse para o Nico Que você iria lá Veja embaixo E pergunte o que tem a fazer Ai, caraca Vai mandar a gente limpar O salgão do navio Tu é o Nico? Não, esse não é o Nico O Nico é um bobinho Que tem ali embaixo Que sortudo A vida a bordo é dura Para um marinheiro de menor cargo Agora o Nico tem um subordinado Deve estar explodindo Explorando bastante Seja como for É melhor obedecer Beleza Nós somos o que temos O menor cargo Aqui no navio Galera Deixa eu ver aqui O cara que está no leme Vai quem já nada teme Vai o homem do leme Quem conhece a música O homem do leme Deixa aí Quem canta O homem do leme Eu vou falar Mas eu sei quem canta O homem do leme Mas os portugueses Que eu tenho um público português Muito bom aqui me assistindo Chutos e pontapés Galera Uma grande banda de rock Lá de Portugal O homem do leme Nossa, que música bacana Beleza Eu quero passar aí, mano Ó Ei É muito simpático Aí Aí, aí É muito simpático Mas não posso deixar passar Não, não e não Esse é o camarote Da Capitã Tetra Nem nós podemos entrar Quanto mais você Um simples Estranho Beleza Então vamos falar com o Nico O Nico vai querer maltratar a gente Galera Ó, o bichinho feio Dentinho do sim Dentinho de coelho Olá, cadete Eu sou Prazer Seu superior imediato Nico Ele é meu superior, galera Faça o que eu disser E ficará bem Para começar Você deve Superar a prova Do novo pirata Prepare-se para sofrer Olha o que eu faço E grave Isso muito bem Na sua cabeça Beleza? Beleza, Nico Eu vou olhar E vou fazer igualzinho Que tu vai fazer Se tu faz Eu faço Dez vezes melhor Primeiro Tareca acionar o interruptor Aproxime E pula em cima dele Beleza Vai subir plataformas Beleza Quando as plataformas subirem Pule sem medo Relaxa, Nico Eu sou o pulador, mano Ó, ó o Nico, ó Ó o Nico, mano Agora terá que continuar pulando Para muito mais longe Nesse caso Faça isso A gente vai se pendurar, galera Nessas Nessas Lamparinas Aí, ó E passar para o outro lado É um tutorialzinho Beleza Beleza, Nico Relaxa Você entendeu tudo? Claro, cara Eu vou chegar lá do outro lado Muito antes do que você Depois de um tempo As plataformas vão voltar A baixar Ou seja Nós temos um tempo limitado, galera Para chegar ali Do outro lado Temos que fazer esse percurso Rapidamente Rápido Acho que para conseguir Ele vai demorar Para mais de um ano Beleza Se a gente conseguir Ele vai nos dar um prêmio Deixa eu baixar a plataforma Vai que, né Vamos baixar elas E vamos fazê-la subir de novo Para a gente não perder tempo Eu sou bom nisso, rapaz Eu sou bom nisso, rapaz Vou fazer de primeira aqui agora Porque eu sou maluco Ui Ok Beleza E chegamos onde está o Nico Chegamos onde está o Nico Aqui bolado Hã? Conseguiu? Como? Como? Seu superior Me sinto orgulhoso Tipo, ele não acreditava Que a gente ia chegar aqui, galera E... Ficaria bem Se eu der sem permissão? Acho que sim Decidido O tesouro que está ali dentro é seu E um prêmio do seu superior, Nico Rápido Antes que alguém veja Ou seja Tem ali um tesouro E ele está dando para a gente Sem ter permissão de ninguém, galera Ó Ó Nosso primeiro baú, galera Olha que saudade dessa Tananana Escutem Ha 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 Você obteve uma bolsa de troféus Uma prática bolsa Que servirá para guardar os objetos Que saem do inimigo Isso é bom Tem capacidade para oito tipos de objetos Para abrir e selecionar na tela Beleza Vê não Suba já Chegamos a ilha do diabo Caraca, já chegamos na ilha do diabo, galera Já chegamos na ilha do diabo Eu posso voltar aqui por baixo agora Não preciso ir passando os obstáculos Só subir aqui rapidamente, rápido A nossa escadinha, ó Ha 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 E rapaz, aqui é venarquia, malandro Vamos lá ver Capitão Teta Ele não vai deixar eu entrar Deixa eu equipar aqui a bolsa Vamos botar ele no Z, galera Ah, beleza, 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 beleza Entendi Entendi, não dá para equipar ela não Ela fica ali onde ela está mesmo Já chegamos na ilha do diabo Preparem-se para a ação em grande estilo, galera Uma ilha terrivelmente perigosa Cheia de obstáculos Olha aí a Teta lá em cima Hã? Venham, venha aqui, venha Beleza, estou indo aí, Teta Estou indo aí Vamos subir aqui a escadinha E vamos lá para o... Para a proa? Não, não é proa do navio Vamos para o mirante, galera Vamos chamar isso aqui de mirante Caraca, é bem grande Esse pau aqui do navio, mano Ó A gente colocou... O navio está escondido atrás da pedra O que fazia com o Nico? Ele estava me ensinando a ser um pirata Não estaria brincando lá nas costas, né? Não, não, não Estava brincando lá nas costas, não Eu era aventureiro Bem, não importa Olha Essa é a famosa ilha do diabo Meu Deus Olha essa ilha, galera Olha essa ilha Antes era uma guarita De um bando de piratas falsos Que disputavam essas águas Olha a águia que está ali, galera A águia que roubou a nossa irmã Mas pelo que vejo agora É um lugar bastante sinistro Eita, eu também sou sinistro? Eu sou sinistre Olha, olha Bem ali Olha as gaivotas Bem ali naquela janela Onde está a nossa irmã, April, galera As gaivotas estão ali As gaivotas sempre seguem ela Vê essas gaivotas? Sim Tenho certeza que é ali onde está a sua irmã Eu também tenho certeza, mano Droga Está vigiando Vigiado demais Vamos descobrir Vamos descobrir Antes mesmo de desembarcar Nós temos que ir sorrateiramente, galera Hum... O que faremos? Eu vou lá Eu vou lá Ih, teve uma ideia mirabolosa, galera Vai nos dar um tiro Ah, moleque A gente é bucha de canhão, galera Se ligue Ó, catapulta Não faça a cara É a única maneira Já fizemos isso mil vezes Não se preocupe Beleza Todos prontos? Sim, senhor, capitão Não podemos falhar Aponte bem para o alto Beleza Dois Olha a cara do Venom, mano Está muito bravo, cara Isso é muito ruim De jogar a gente na catapulta E só jogou sozinho Até minha irmã é minha Eu que tenho que salvá-la, né Buf Olha a ilha do diabo, mano Ih, a gente caiu lá em cima já Não podemos deixar que essas luzes Encostem na gente A gente ficou sem espada, galera Perdemos a espada E não conseguimos fazer Nada Não conseguimos bater em nenhum monstro Sem a nossa espada Ou seja, a gente precisa recuperar A nossa espadinha Antes de tudo A ilha do diabo Beleza Vamos entrar aqui sinistro Pela Dá para a gente nos esconder Dentro dos barris, galera Ai Olha É nave, galera Ui Olha onde foi parar a sua espada Hehe Parece que temos que melhorar A nossa pontaria Ah, não, é tetra Ficou surpreso, é? Ai, ela nos deu uma coisa Que ela consegue falar com a gente Foi colocada no seu bolso Sem dar conta disto Não é uma pedra qualquer Enquanto levar Saberei Saberei onde está E o que está fazendo Como vê Podemos conversar Quando vê um sinal Aperte A No botão Ok A pedra está na Ok, na tela de seleção Beleza, beleza, beleza Cuidado para não perder Quero novamente Depois de salvar a sua irmã Beleza Vamos salvar a nossa irmã Vamos assim, galera Calma aí Tem ali muitas rupas Eu acho Será que está naquela escada lá, galera? Ai Beleza, a gente não pode ser pego Se a gente for pego Bau, bau Já era Eu acho que a nossa espada Ih, naquela escada Não dá para subir Está muito alta Aquela escada está muito alta, galera Vamos por aqui assim A gente vai dentro do baú Do barril mesmo Ai, caraca Não contavam com a minha astúcia? Siga meus bons Estou me sentindo chaves, cara Eu sei que eu falei A frase do Chapolin Mas é os chaves que moram no barril Ai, caraca Ai, caraca Ai Beleza, beleza Relaxem, galera Relaxem Que nada está perdido Ok Já sei onde é Já sei onde é a janela Já sei onde é a janela Porém Eu preciso encontrar a minha espada Deixa eu ver se está aqui Ai, caraca Eu estou muito aflito Não, não é aqui, galera Não é aqui A nossa espada está do lado de fora Eu acho Eu acho, né Vamos terminar de subir Vamos indo lá para cima E depois a gente volta nessas portas aqui Droga Foi mal, galera Foi mal Sempre que eu chego na varanda Aparece isso aqui para mim Então, beleza Vamos subir por aqui Opa, tem um guarda lá em cima já, galera Tem um guarda lá em cima já, ó Já vi ele mexendo Ok Eu acho que é para aqui Ah, a gente pode desativar o farol, galera Batendo no guarda Ó, a gente não tem espada Nós não temos espada Porém Deixa eu ver se tem um guarda aqui Nós não temos espada Porém temos esse pauzinho aqui Que dá para bater no guarda, galera Vamos quebrar para cá Para a gente pegar um pau desse Caraca, ele escutou Ele escutou Ele parou de mexer no farol Aí o farol vai tipo Beleza Vem então Vem então Vem então Que eu dou burduada na cara, mano Eu não tenho espada Mas eu tenho um pedacinho de pau Que vale muito mais do que a espada Ou não Beleza Um farol levantado, galera Um farol levantado Temos que em todos os faróis Levantá-los Ali tem outro ali, ó Que eu vou levantá-lo agora Eu consigo subir aqui Tá, não consigo subir aqui Como que eu faço para ir para os outros faróis? Eu acho que eu consigo subir ali, galera Se eu pular daqui para ali Eu acho que vou pular certinho Venom, escute-me bem Em cima dessas escadas Está o guarda que controla o refletor Se eliminar ele Você poderá desviar o refletor Isso eu já fiz Mas está desarmado, né? Ok, eu estou com o escudo Relaxa Relaxa Como que eu uso o escudo? Tá, não consegui botar o escudo, não Eu preciso subir aqui, galera Eu preciso subir ali Então eu acho que eu vou ter que ir naquela portinha mesmo E pular para o outro lado Caraca, larguei meu pauzinho, mano Agora que eu estava armado e perigoso Larguei meu pauzinho Droga Temos que ser muito sorrateiros Opa, tem um baú ali Ah, peraí Deixa eu sair nessa porta aqui Para ver o que tem aqui Depois eu volto aqui Eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar por aqui, galera Beleza, é aqui mesmo Estamos do outro lado Vamos desativar mais um farol Ou não Não, vamos sim Eita Vamos dar a volta aqui para ele não nos ver Beleza Já nos escutou Pausada na cara Ai, caraca, preciso de outro, galera Preciso de outro Sai, mano Só esquivada e burduada na cabeça Ó Para tu ficar esperto Vem Vem, vem então Opa Pegamos uma borboleta, galera Você obteve um colar da felicidade Deixe guardado em sua bolsa de troféus Esse colar e segunda lenda Procuram quem brilha Quem brinda a felicidade Com as borboletas Se reúnem em torno das flores Vai ter uma senhora Que ela vai querer Esse colar da felicidade E vai nos dar um prêmio, galera Isso é importante Tá Faltam Apenas um Falta apenas um, galera Ali foi de onde eu vim Falta esse aqui Que eu não faço ideia Como que eu chego ali Ok, vamos entrar então Naquela outra porta ali Agora, galera Vamos entrar na porta Aqui tem alguma escada Não Vamos entrar nessa porta aqui Nós com certeza Vamos ali pro outro farol Pra pegar a nossa espada A gente sem espada Temos que ser muito esquivos Tá Opa, um baú Baú da felicidade Uma bússola Revela que são diversos objetos Beleza É a bússola da masmorra, galera Então tamo tranquilo Tamo tranquilo Estamos tranquilos Vamos tentar nos pendurar aqui Certo Estamos no caminho certo Galera Estamos no caminho certo Relaxem aí Que a gente tá indo bem Ok Desse lado aqui Não tem nada Desse lado aqui Vai ser o entalfarol A subidinha pro farol Exatamente Exatamente Ok Ok Aquela caixinha ali A gente vai ter que empurrar ela Pra criar um atalho Vocês viram aquela caixa Em cima da escada? Ih, galera Aqui não tem pedaço de pau pra gente Ah, tem Vamos pegar e dar paulada Na orelha dele Vem cá, mano Ai Levei um Levei um no pato Pra ficar esperto Olha o desvio E agora, mano? E agora, mano? Vai pegar o pauzinho? Vai pegar o pauzinho, rapá? Quer pegar o pauzinho? Ai, caraca Tomei um pra ficar esperto Morre Morreu? Coração Rúpia Beleza Beleza Tudo certo Tudo certo Estão todos olhando pra cima Agora a gente precisa Encontrar a nossa espada, galera Ó, agora a gente pode ir ali embaixo Boladão Boladão A nossa espada tá onde, mano? Onde a gente bateu que a gente caiu? Que a nossa espada sumiu, velho? Agora tem aquelas júpias todas ali Que a gente pode pegar A gente não consegue subir aqui Precisamos colocar uma caixa Pra poder ir ali pra cima Beleza Relax Take it easy Take it easy Vamos continuar aqui Boladão, boladão Esse jogo é muito grande, galera Por isso vamos fazer uns videozinhos Mais ou menos Gigante E todos juntos É claro Caraca Me ferrei Me ferrei Tem um buraco do rato aqui, né? Não consigo entrar no buraco do rato Que droga Opa Opa A gente tá aqui Certo Eu ia subir Ai Ai Esses demõezinhos são ruins, galera Ih, aqui não dá pra gente, não Ou dá Caraca Caraca, galera Nos achou Caraca Me achou Me achou Ai meu Deus Deixa ele virar de costas Caraca Me achou Ah não Me tacou fogo Maldito Fomos presos, galera Caímos na prisão Caímos na prisão Isso é uma maneira De escapar da prisão Pela onde? Pela janela do alçapão Mentira Acho que a porta tá aberta Será que eles estão tão burros assim? Ok, a porta não tá aberta Sou muito espreitador Bom, galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Já tá ficando Gigantescamente Gigante No próximo episódio A gente encontra A nossa espada E vamos salvar A nossa querida irmã Aqui da ilha do diabo Galera Porque a ilha do diabo É É complicado Pra caramba Deixa eu só testar aqui Uma coisa Viram aqui onde é a saída? Pelo caminho dos ratos Aí tem vários caminhos Um vai levar pro lugar certo E outro vai nos levar Pro lugar errado, galera Ou é sempre em frente? Não é sempre em frente Sempre em frente Ó Estamos do lado de fora Da nossa cela Que bonitinho Muito bom Muito bom Já encontramos aqui Outro baú Que deve ter um mapa Aqui Dessa masmorra Onde nós estamos ficando Galera É o mapa mesmo O mapa da masmorra Isso aí, mano Isso aí Estamos no mapa da masmorra Bom Agora sim, galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui No próximo episódio Nós vamos encontrar A nossa espada E vamos salvar A nossa querida Irmãzinha Que tá aqui Perdida Tadinha Tá perdida não Tá presa, né? Aqueles caras frejadores Eles são muito maus Cara Eles são muito maus Tá, eu já sei onde eu tô Beleza, galera Muito obrigado A todos que assistiram Deixa aquele like Um grande abraço Fiquem bem! Tadinha 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 Tadinha